Olá, bom dia a todos, meu nome é Glaucinei, aqui do meu lado está a Poliana, nós somos servidores do C4 e vamos dar início agora ao sorteio da vaga número 15, que é para pessoas com deficiência do público externo ao IFES que se inscreveram para o Polo C4, o edital 43-2018 do curso de pós-graduação latucense em práticas pedagógicas para professores. Conforme o item 6.1, na hipótese de haver o número de inscritos superior ao número de vagas, o preenchimento das vagas se dará mediante o sorteio eletrônico, sendo facultada a participação do candidato durante a realização do sorteio. Está disponível duas vagas para esse código 0015 e tivemos três inscritos, então a gente vai iniciar agora a ordem de classificação para esses inscritos. Essa é a lista dos selecionados e aqui o candidato que ficou como suplente. No final da página é gerado um código que é a semente que pode ser utilizada para fim de auditoria. Então, às 10h59 do dia 13 do sete, estamos por encerrado o sorteio.